A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo promoveu mais um evento aqui na capital federal. Depois do Conecta, foi a vez do Cicomércio reunir os sindicatos empresariais que formam a base do sistema comércio. O objetivo é debater e compartilhar boas práticas no setor. A repórter Camila Xavier acompanhou tudo e traz as informações. O Cicomércio, que não era realizado desde 2015, é palco de grandes debates das pautas prioritárias para a representação dos empresários do setor terciário do país. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, daqui vão sair diretrizes para as atividades dos sindicatos nos próximos anos. Neste segundo dia de evento, autoridades como ministros e o vice-presidente da República Geraldo Alckmin estiveram aqui. Geraldo Alckmin afirmou para os empresários presentes que o Brasil precisa reconquistar mercado em países vizinhos da América Latina, como forma de tornar o país mais competitivo. Para o vice-presidente-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Brasil ficou caro para quem vive por aqui e para quem exporta produtos para outros países. Alckmin defendeu a aprovação da reforma tributária no Congresso, como forma de, pelo menos, simplificar a cobrança de impostos no Brasil. Então, há necessidade de uma agenda de competitividade. Não tem uma bala de prata, mas tem um conjunto de tarefas, um conjunto de trabalhos para restabelecer uma agenda de competitividade. E aí vem o objetivo da reforma tributária, diminuir essa complexidade tributária e a simplificação pode reduzir custos, custo Brasil, diminuir judicialização, trazer melhor segurança jurídica, desonerar completamente investimento e desonerar completamente exportação. A tecnologia não é mais um mercado. Então, diferente do que a gente aprendeu, mercado de moda, mercado de alimentação, mercado de saúde, por muito tempo a gente achou que tinha um mercado chamado tecnologia, onde tinha Amazon, Meta, Google e assim por diante. Mas parece que esse mercado transversalizou. O que eu quero dizer com transversalizar? Ele, em vez de estar um monte de pilarzinho, ele foi para o lado. Ele acaba encharcando todo mundo. Então, uma empresa de moda tem que pensar moda e tecnologia. Uma empresa de alimentação tem que pensar alimentação e tecnologia. Eu diria que quem não fizer isso não é que nem vai sair na frente, só não vai sair atrás, porque já existem muitas empresas que estão fazendo isso e hoje a concorrência é ubíqua. Eu não concorro mais com a loja do lado, com a empresa do lado, eu concorro por atenção, eu concorro por valor num ambiente online. E aí não importa se a empresa é da República Tcheca, da Romênia ou do Brasil. Eu estou competindo com todas elas e se eu não fizer isso, eu fico para trás com certeza. A Alckmin também reforçou a meta do governo em acabar com o déficit primário no próximo ano e depois ter superávites seguidos. O foco, segundo ele, é fazer o Brasil crescer para a relação dívida-PIB baixar. Assim, seria possível um avanço sustentável na economia. A programação do Cicomércio é organizada em seis espaços temáticos, além das palestras magnas na plenária principal. O evento vai até esta sexta-feira no Centro Internacional de Convenções do Brasil.